E já estamos de volta e agora vamos conferir como anda a Copa São Paulo. O Corinthians venceu o Ituano por 6 a 1. Pode soltar. Botou na frente, boa jogada, lá vem cruzamento na grande área, tocante! Autorizou, lá vem Michael, perna esquerda, batida! Tem que voltar, Wesley cruza, a bola vai passando, Gabriel Braga dominou, rolou, boa bola, Léo Souza, batida! Gabriel Vasconcelos vai passando, vai chegando o Matheus Pereira, grande bola pra ele, dominou a batida! O Guilherme Romão, e olha o Jabá, ganhou lá pela direita, recebeu aqui na esquerda, vai pra cima da marcação, botou pro pé esquerdo, vem a batida! Tocantins, perna à direita, na bola, batida! Gol! Olha o Claudinho cruzando na grande área, tocou de cabeça! E o Sport perdeu pro Cruzeiro. Ele avança na velocidade, fez o cruzamento pelo meio, balançou! Gol! É do Cruzeiro! E tem mais jogos pela Copa São Paulo que estão pra acontecer, pode soltar a tabela. Pronto aí, olha só, agora define os outros outros que vão pra outra fase, e olha só quem se enfrenta, nessa quarta-feira, né, 17 horas, o Bahia define com a América quem passa pra outra fase, né, e isso às 17 horas. Às 19h30, São Paulo e Flamengo jogam lá em Barueri, e definem também quem é que vai pra próxima fase, já que Cruzeiro e Corinthians garantiram as suas vagas, né, e vão, né, já decidir entre eles ali, agora, quem é que vai, logicamente, passar, né, vai adiante da competição. Então, todos esses jogos aí, que acontecem pela Copinha. É isso aí. E agora a gente vai conferir os bairros Copacabana e Lagoa Rodrigo de Freitas, que serão os bairros onde ocorrerão alguns jogos das Olimpíadas. Vamos conferir. Copacabana, princesinha do mar, eternizada nos versos de João de Barro e Alberto Ribeiro, já nasceu sobre os alafotes do mundo. Copacabana não é um bairro antigo, ele surge a 6 de julho de 1892, quando se abre o túnel velho, hoje o túnel Alaor Prata, e se torna o bairro da moda na década de 20, 30, por causa de um filme que sai nos Estados Unidos, Flying Down to Rio. O Dolores del Rio, Raul Rolien, Fred Astéria e Ginger Rogers. Então, esse filme promove bastante o bairro, que se torna, assim, a meca do turismo internacional. O bairro sempre lançou modismos, na música, nos esportes e na maneira de ser. Foi na Avenida Atlântica, na casa da cantora Nara Leão, que um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos no mundo, nasceu a Bossa Nova. Mas podemos dizer que Copacabana entrou mesmo na lista dos destinos mais procurados, por causa da grandiosa festa de Ano Novo. A tradicional queima de fogos na Orla Carioca, reúne cerca de 2 milhões de pessoas. Um show de luzes e cores. Democrática, a praia de Copacabana, pode se gabar de misturar todas as tribos. Aqui também, quem gosta de praticar esportes e manter o corpo em forma, tem espaço garantido. Copacabana é um local que as pessoas gostam de exibir seu físico, né? Talvez no Rio de Janeiro seja o lugar onde o corpo seja mais valorizado. Você pode morar na favela ou na cobertura. Na praia, todos são iguais. A única diferença é a beleza maior ou menor dos corpos. O futebol de areia e o frescobol são alguns dos esportes que surgiram nessas areias. Agora, Copacabana vai receber um dos maiores eventos do mundo. O bairro vai sediar competições da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio em 2016. O que deve mexer muito com a rotina da região. Já estão confirmadas as provas de melatona aquática, ciclismo de estrada, vôlei de praia, triatlon e paratriatlon. Para isso serão montadas estruturas temporárias e alguns locais, como o Forte de Copacabana, vão ser usados para dar apoio aos atletas e aos espectadores. Mas na zona sul do Rio não serão só as águas salgadas de Copacabana que vão receber atletas do mundo todo. Aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas vão ser disputadas as provas de remo, canoagem e paracanoagem. Tudo sob a guarda do morador mais ilustre da cidade do Rio. Por aqui uma questão ainda preocupa os organizadores. Será que até o início das provas as águas da Lagoa estarão despoluídas e seguras para os atletas? O Rio 2016 trabalha em conjunto com esses entes governamentais para a gente monitorar a qualidade da água. Hoje os números que a gente recebe dos reportes, eles todos são balneáveis. A gente consegue realizar as competições nesses locais. Assim como aconteceu em 2014 com o evento teste de vela, o Rio 2016 trabalha em parceria com os entes governamentais para soluções temporárias quando o nível de qualidade da água estiver fora do aceitável. Isso vem acontecendo já frequentemente. O que existe é um plano dos entes governamentais para a melhoria da qualidade da água. Isso já foi apresentado ao Comitê Olímpico Internacional aos atletas quando eles estiveram aqui durante o evento teste. Então a gente espera que tudo, se cumprido, melhore realmente a qualidade da Bahia de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fora d'água, o movimento de atletas também é grande. A Lagoa Rodrigo de Freitas tem mais de 7 quilômetros de perímetro, contornados por uma ciclovia e três parques. O local respira esporte. Corrida, bicicleta, basquete, skate e patins. Para os amantes de atividades ao ar livre, não faltam opções. Ar puro, bem fresco, em um lugar bem tranquilo. Você ter a oportunidade de estar em um lugar como esse, né, com tanta coisa diferente para você poder fazer, é ótimo. É, e falando em Olimpíadas, o surf pode se tornar um esporte olímpico? Vamos ver isso aí. Para os Jogos do Rio em 2016, o surf, esse esporte plástico, de manobras desenhadas pelas ondas e que atrai milhares de apaixonados em todo o mundo, quase foi incluído como modalidade olímpica. Mas desta vez, o rugby e o golfe foram os esportes escolhidos. Para 2020, no Japão, as discussões já retomaram. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai ganhar mais respeito, né, como o surf já está entrando como uma modalidade olímpica, já mostra seriedade, né, mostra como o pessoal leva a sério, o pessoal treina, se alimenta bem, cuida da saúde. Eu acho que só tem contribuído. Eu acho que já passou até da hora. O surf é um esporte que tem muitos adeptos no mundo, praticado por homens e mulheres. Essa é a primeira exigência do Comitê Olímpico Internacional, é ser praticado pelos dois gêneros e ser praticado no mundo inteiro. Além do surf, os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 pré-selecionaram mais sete esportes que poderão entrar no programa olímpico. São eles, beisebol, masculino, softball, feminino, bocha, karatê, patinação, escalada, squash e vuxu. Para que o surf passe a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos de 2020 no Japão, um fator determinante divide opiniões. É a realização das competições numa piscina de ondas e não no mar, como os surfistas estão acostumados. Eu acho que deve ser assim numa piscina de onda, porque se você for parar para pensar, uma bateria de surf dura em torno de 40 minutos. Isso torna um pouco cansativo você ter uma plateia assistindo 4, 5, 6 baterias, entendeu? Então você podendo reduzir esse tempo, colocando a onda que você quiser, para a direção que você quiser, a hora que você quiser, eu acho que favorece. O surf é um esporte que depende do fator natureza. Nem sempre é possível prever se haverá ou não boas ondas para a competição. Mas no caso, para se tornar um esporte olímpico, algumas alternativas já estão sendo estudadas. Isso é uma preocupação, sim, do Comitê Olímpico Internacional, mas existem alternativas, né? Você pode escolher um país mais próximo onde tem a onda, isso é um critério que eles fazem com outros esportes também. E hoje a gente tem o advento das piscinas. O surfista Bruno Torquato, de 24 anos, acha que surfar em um lago artificial vai descaracterizar o esporte. O surf, ele tem aquela essência, né? Tipo, de mar, contato com a natureza, com o meio ali, né? E quando passa numa piscina de onda, eu acho que já não é mais legal. Você acaba saindo um pouco da vertente que é o surf, né? Que é o lifestyle, o estilo de vida. Para Joel, surfista da Bahia, lugar de surf é no mar. Porque eu tô acostumado a surfar no mar, eu nunca surfei numa piscina de onda, eu não sei nem como é que é, entendeu? Mas é natural, né? Surfar no mar, pô, é legal, a pessoa se diverte, entendeu? Enfim, piscina não. O Brasil vive um momento mágico no surf, então seja na piscina, seja no mar, se o surf for transformado em esporte olímpico, vai ganhar ainda mais visibilidade, patrocínio e investimento nas crianças. Eu acho que eles iam procurar alguns jovens talentos a partir de 8, 10 anos, que são as primeiras categorias, onde os atletas começam a competir e já trabalhar em cima desses garotos, para prepará-los para uma Olimpíada. Enquanto os surfistas aguardam a decisão, o melhor a fazer é treinar, surfar, pegar muitas ondas, aperfeiçoar manobras para chegar preparado em 2020 no Japão e, quem sabe, se tornar o primeiro surfista brasileiro campeão olímpico. A chegada de um esporte na Olimpíada é o ápice, acho que é o esporte. Você pega campeonatos, por exemplo, no Taiti, Havaí, você tem uma janela para que ele aconteça. Uma Olimpíada, que é um evento que, embora tenha um espaço grande, mas com várias modalidades acontecendo, essa janela complica um pouco, então talvez isso limite um pouco a inserção. Mas, obviamente, como um cara do esporte, eu vejo com bons olhos. É, está aí, né? É o tamanho daquela onda, né? Que coisa impressionante. É uma imagem de plano de fundo de computador, assim. É, mas olha só, gente. Agora, deixa eu falar para vocês da oficina do Creu. A oficina do Creu que espera por você. Se você tem problema com o teu carro, é logicamente. E também, de repente, para fazer uma revisãozinha, é sempre bom, porque a oficina do Creu tem vários serviços que ele concentrou ali, num só lugar ali, para você ter várias opções, né? Então, a oficina do Creu fica na rua Adilson Funaro, número 848, no bairro Ulisses Guimarães. O telefone é 3465-4342, né? Liga lá e tem mais informações, porque o Creu tem pneus, ele tem alarmes, tem bloqueadores, tudo em promoção, tá, gente? Enquanto tiver estoque, ele tem promoção, aceita cartão, tem peças usadas e olha, guincho 24 horas. O guincho 24 horas para a sua comunidade, para a sua segurança, né? Então, o Creu, telefone 3465-4342. É isso aí, um beijo para toda a equipe do Creu. Agora eu vou ter que chamar mais um break, mas é muito rápido, não sai daí. Tchau. 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 Tchau.